Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar sobre a reaproximação de Alain e Isabel em Espelho da Vida, que será atrapalhada pelo espírito de Felipe através de Priscila. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. O espírito de Felipe, Patrick Sampaio, vai aparecer em sonho para atrapalhar o clima quente entre Isabel, Aline Moraes e Alain, João Vicente de Castro, em Espelho da Vida. Priscila, Clara Galinari, atenderá ao pedido do ex-amante da mãe e fingirá que está com medo para afastá-la do cineasta. A jornalista ficará furiosa com a manha da filha, mas se fingirá de boazinha e a confortará. Isabel conseguirá um momento a sós com Alain em uma gruta no meio da fazenda, onde os dois ficarão ilhados e terão que passar a noite. Enquanto a garota dorme, ela aproveitará para beijar o ex e tentar uma reconciliação. Não dá, a gente não pode, dirá o cineasta, tentando resistir. Não fala nada, você também me quer, insistirá Isabel. A gente está neste lugar, você está confundido tudo, retrucará ele. Não me importa. Esquece tudo, só por hoje, só por esta noite, no lugar onde a gente ficou junto a primeira vez, pedirá a personagem de Aline Moraes. Eu sei que me deseja, completará ela. Felipe, então, aparecerá em sonho para pedir que a filha de criação atrapalhe a mãe. Estou muito triste com você, filha, muito triste. Falará. Não está obedecendo o papai. Não deixa o Alain chegar perto de você nem da sua mãe, ordenará. Eu não deixei, pai. Juro que não. Afirmará a criança. Então chama a mamãe para dormir com você. Não deixa ela sozinha, filha. Chama a sua mamãe, insistirá o espírito. Ao ouvir os gritos da filha, Isabel ficará contrariada. Mas o que essa menina quer de novo? Resmungará ela. Ela está carente, assustada, Isabel. Vai lá, rápido, aconselhará a Alain. Tem razão, tadinha, ponderará a megera, se fazendo de mãe zelosa. Fica comigo, mãe, por favor. Estou com medo. Estou com fome, fica comigo. Implorará a criança. Mamãe está aqui, fica bem calminha, dirá a personagem de Aline Moraes. Estou com muita fome. Quero ir pra casa, pedirá Priscila. Não dá pra ir pra casa agora. Quando amanhecer a gente vai, prometerá a mãe, irritada, na cena que está prevista para ir ao ar no dia 5 em Espelho da Vida.